Então vamos lá para o conteúdo do dia de hoje, conteúdo maravilhoso, onde eu falo sobre maturidade emocional. Por que maturidade emocional, Mari? Porque todo mundo precisa abandonar o Chico, olha quem voltou aqui hoje, o Chico, para assumir a maturidade emocional. É preciso abandonar o Chico, é preciso abandonar o Chico, é preciso largar as velhas culpas e desculpas, é preciso sim, é preciso estar centrado e alinhado com o seu poder pessoal. Olha só, acabamos de sair dessa imersão maravilhosa e estamos aqui então para quem perdeu, paciência, só na próxima turma, mas para quem está dentro sabe muito bem do que eu estou falando, está aproveitando aí todos os louros de assumir o seu poder pessoal. Vamos lá para o conteúdo e fica até o final para você entender por que que estamos nessa era nova, né? Vídeo da semana passada inclusive e por que que é importante assumir a maturidade emocional, a maturidade espiritual nesta nova era, neste novo tempo. Vamos lá? Vamos lá! Roda a vinheta! E aí, meu amor da minha vida, meu lindo, minha linda, como é bom ver você por aqui, sabe por quê? Porque é sinal de que você está inscrito no canal, que você ativou as notificações e que você está sabendo de todo o conteúdo que está rolando aqui no autoconhecimento na prática, né? É óbvio, não? Não acredito! Então, por favor, se inscreve, ativa. Já se inscreveu? Já ativou? Estou esperando. Já, né? Então vamos lá falar sobre maturidade emocional. Fica aí, me acompanha até o final do vídeo e não esquece de dar aquele curtir se você gostar do conteúdo, né? Maturidade emocional é importantíssimo. Nós, seres humanos, estamos muito ainda vivendo ligados ao ego. Eu não gosto de me envolver muito nisso aí, porque eu já estou meio trabalhada, meio adiantada nas tarefas, né? Mas a maioria dos seres humanos ainda corresponde muito aos chamados do ego. E o que é os chamados do ego, Mariana? É você abraçar a raiva, o estresse, a ansiedade, a depressão, sentimentos de apego, carências afetivas e emocionais, cobranças excessivas, né? Em relação ao seu companheiro, sua companheira, ao seu relacionamento. Tudo isso são chamados do ego. Tudo isso faz com que você corresponda aos gatilhos que ele traz na Matrix, né? No campo de ilusão, para te confundir da sua real e verdadeira missão e propósito, que é estar aqui como um ser espiritual, entregando uma missão dentro de uma veste humana. Uau, Mari! É tudo isso? É tudo isso, mas um pouco ir além. Mas vamos ficar aqui no conceito maturidade espiritual. Então, dentro dessa visão, que é uma visão reencarnacionista, a qual eu sou terapeuta desta técnica, nós ficamos presos numa roda de samsara, numa roda kármica, em que não conseguimos ouvir o nosso eu superior. E a propósito, um tempo atrás aí, não muito distante, eu lancei um vídeo aqui de como ativar o seu eu superior. A gente acaba se perdendo da nossa intuição, da nossa sensitividade, da nossa mediunidade, clarividência e tantos outros talentozinhos que vão eclodindo aqui para nos aproximar cada vez mais da essência que somos, que é espiritual. Ter maturidade emocional é estar alinhado com o nosso eu superior. É estar conscientemente ativo na sua identidade espiritual. Espero que eu não tenha sido muito complexa com a temática. Maturidade emocional é sair dos mimimis do ego. E esses mimimis do ego nada tem a ver com os starts sociais que estão eclodindo, né? De a gente levantar pautas sobre bullying, sobre racismo, sobre homofobia. Não, isso é uma conscientização do coletivo para que a gente possa olhar, ampliar o nosso olhar, ter um olhar mais humano, um olhar mais espiritualista sobre as pessoas e a nossa sociedade. O mimimi que eu estou dizendo aqui no caso do ego é você levar os seus comportamentos, as suas reações para as situações do cotidiano com um ego infantil ou com um ego adolescente. O ego infantil, por exemplo, ele não sabe ouvir não. Ele não aceita as coisas como elas são. Birra mesmo. E você pode ver alguns comportamentos de adultos que parecem criancinhas. Quando são rejeitadas, quando são deixadas de lado, quando não são correspondidas, quando recebem um não, quando não são ouvidas ou não têm atenção. Acabam reagindo com os gatilhos que o ego, né? O ego que se inflama. Esses gatilhos das situações, o ego é que costuma corresponder, tá? E não o eu superior, a nossa versão espiritual. Um outro exemplo é quando o ego se revolta, se rebela. É o ego revoltado, é o ego adolescente. Aquele ego que vai brigar, aquele ego que vai pra cima, que parece um touro doido, maluco, que quer sair batendo em todo mundo, fica nervoso, arruma caos, arruma briga, confusão. Então, seja em casa, seja esposa, seja esposa ciumenta, ou marido encrenqueiro, ou a sogra que mete pitaco nas coisas. Ou dentro das empresas também a gente vê muitas dessas situações. E aí, não há maturidade emocional. Você não tá ali conectado com o teu eu superior para lidar com as situações do cotidiano de maneira sábia, né? Você não está convidando o seu ego sábio a lidar com as situações, porque o ego não é um vilão. Ele só precisa ser convidado a se desenvolver junto com a nossa consciência, junto com a nossa complexidade que é ser humano. Porém, é muito simples quando nós nos colocamos no caminho do aprendizado, no caminho do desenvolvimento pessoal, emocional, espiritual. E isso acontece. Agora, quando nós criamos resistências, né? Ou quando a gente pega o Chico e o Chico fica ali, Ai meu Deus, é culpa minha, só dá errado, as coisas não acontecem, né? Você fica ali numa situação de inferiorização. E isso não é legal, não é bacana. Nem você ter aqui o Chico para te apoiar e nem você estar aí alinhado com o seu ego. Não, 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 não. O ideal aqui, principalmente para esta nova era, é que você se alinhe com a sua versão espiritual. Que você se conheça, que você internalize dentro das suas questões, compreenda quem são as vozes que conversam com você internamente, dentro da sua mente, dentro do coração. Traga elas, convide elas, né? De forma sábia e intuitiva para te auxiliar na tua jornada de vida. Isso é você agir com maturidade emocional. Dessa forma, você entende que as situações, elas só estão acontecendo. E você é um observador da parada toda. Você não se envolve nessas loucuras que são as complexidades das relações humanas também. Porque é complexo as relações humanas. Você acaba só se tornando um observador das situações. E muitas vezes, quando você se torna esse observador, você ajuda mais do que intervindo nas situações. E auxilia muito mais no seu processo de viver. Trazendo leveza, paz de espírito, harmonia, equilíbrio, luz interna, muito amor. E outras coisas tantas que a gente tanto busca e acredita que não existe. Mas existe. Dentro de nós, quando ativados, quando alinhados com a nossa existência, elas simplesmente eclodem de dentro para fora. A gente consegue colocar, jogar isso para o mundo com uma facilidade tremenda. E isso é estar em posse do seu poder pessoal. Que loucura, né Mari? Eu espero de verdade que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Que você tenha conseguido assimilar aqui junto comigo tudo isso que eu falei. Então, deixa aqui os seus comentários, as suas dúvidas. O que você quer saber mais sobre esse assunto. Sobre versão ego, versão espiritual. Enfim, e claro, né? Tá aqui até o final? Dá aquele coraçãozinho, aquele joinha para mim que eu vou adorar. Marca aqui alguém que precisa ouvir esse conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijão.